A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, a secretária de Meio Ambiente falou sobre a situação dos engenhos ativos na cidade. Estou aqui com a secretária de Meio Ambiente com relação às reclamações, às denúncias que foram feitas do engenho situado ali na rua Professor Luiz Vieira. Quais os desdobramentos que houveram? Bom, João, assim, a princípio a gente teve denúncias aqui na Secretaria do Meio Ambiente também, né? Então, o fiscal... Moradores ali. Sim, os moradores ao entorno ali, a gente se dirigiu até o local fiscal, né? Eles possuem licença ambiental, eles têm licença. Não é proibido ainda os engenhos dentro da cidade, porque o plano diretor permite, né? A localização. E, então, eles têm o licenciamento ambiental e eles, através do licenciamento, eles têm que cumprir certas condições e restrições, que são as regras, né? Então, o fiscal ambiental teve até o local. No momento que ele esteve lá, ele não apurou um mau cheiro, né? Que as denúncias diziam, né? Mas nós notificamos por dois motivos, tá? E a gente está no aguardo do retorno da empresa, que é quanto aos ruídos, o barulho excessivo, que também foi reclamação dos moradores, né? E quanto à poeira, tá? Que também foi outra reclamação. Inclusive de pessoas dizendo que tiveram problemas de saúde, tiveram que se dirigir até o hospital, com problemas respiratórios em virtude da poeira. Os transtornos são vários, tá? Um deles é a poeira constante, a fumaça é dia e noite, não dá para dormir direito mesmo com o ventilador ligado. O meu filho fica com renite, eu também tenho renite. Dor nos olhos, ardência, dor de cabeça. Não tem como estender uma roupa no varal. É bem incômodo mesmo, isso chega a irritar, porque é por meses, na base de dois a três meses, constante. E pega toda a redondeza, mas nós, desse lado aqui do engenho, como vem direto o vento da lagoa, acaba sendo bem mais complicado mesmo. E dentro de casa também, não tem nem como a gente colocar o varal dentro de casa, para daí não estar na rua também. Tem cheiro, a casa tem que ficar sempre fechada, com os vidros fechados também. O ventilador sempre ligado e o mal-estar igual continua. Ai, olha, eu, o barulho não me atrapalha. Agora, a fumaça sim, a fumaça a gente vive em constante poeira, sim. Então, nós notificamos a empresa que apresente uma defesa com relação a esses dois itens. E aí, a gente deu um prazo ali de, acho que cinco ou dez dias, não me recordo direito, é o fiscal que notifica. E a gente está no aguardo. Mas acredito que o problema já deu uma sanada, porque as denúncias pararam. Sim. É muito comum nessa época do ano, até devido ao final de safra, época que as indústrias de arroz têm que funcionar a todo vapor. Todos os anos é o mesmo, acontecem as mesmas denúncias, os mesmos problemas? Em todos, né? Sim, sim. Geralmente, todos os anos, nesse período aí de safra, acontecem essas denúncias. Mas é como eu te falei, no momento não há como a gente proibir a operação dos engenhos, porque existe uma lei municipal que, pelo plano diretor ali, que é a questão do zoneamento, que ainda permite. Então, isso aí deve ser modificado. Tende a ser modificado com o passar dos anos aí, né? Já deveria ter sido, porque a gente sabe que já existe o distrito industrial, né? Que são para essas atividades. Porque realmente, né, incomodam, incomodam o entorno ali, a vizinhança, né? Com a poeira, enfim, com... A gente tenta, com o licenciamento ambiental, minimizar esse impacto, né? Mas, através das denúncias, a gente vê que é um problema que é contínuo, né? Todos os anos, enfim. Mas a gente tenta, da melhor maneira possível, minimizar isso e resolver. É prerrogativa dos vereadores fazerem essa atualização com relação ao zoneamento? Olha, eu acredito que pode ser sim, né? Por parte da Câmara, né? Porque não envolve custos. E também por parte do Executivo. Não é a minha parte aqui no município, né? Mas a gente tenta interagir com todos os setores. Aí, estava em estudo, daí, de repente, o setor de engenharia vai te falar melhor a respeito disso. A atualização do plano diretor, tá? Aqui no município. Então, talvez, nessa atualização, de repente, possa ser alterada essa parte aí com relação aos engenhos. Da nossa parte aqui ambiental, o que acontece? Quando tem um empreendimento, uma atividade no município que requer licença ambiental, que é o caso dos engenhos, o proprietário, o empreendedor, se dirige até aqui para requerer essa licença. E no rol de documentações de projetos, enfim, que a gente solicita, a gente pede uma certidão de zoneamento. O que é essa certidão? É uma certidão que atesta que ele pode estar instalado naquele local. Então, conforme o plano diretor municipal, é dada essa certidão, em virtude da lei, né? Boa Anas, com relação a outro engenho localizado na Coab, houve alguma denúncia, algum procedimento? Olha, aqui na Secretaria do Meio Ambiente, pelo período, não houve nenhuma denúncia. Eu não sei no Ministério Público. Às vezes, o pessoal denuncia lá. Todas as denúncias que chegam ao Ministério Público, eles notificam o município para saber da parte administrativa, o que o município está fazendo em relação àquela situação. E tanto esse engenho da professora Luiz Vieira, quanto esse outro, não chegou nenhuma denúncia do Ministério Público. As denúncias foram desse da professora Luiz Vieira, foram em torno de três ou quatro denúncias, chegaram para nós aqui na Secretaria. Então, agora é só aguardar o prazo, a resposta da notificação. Sim, a gente notificou, e existe um prazo para ele entrar com uma defesa e se explicar ali. Então, como eu te expliquei, a gente notificou por duas situações. A dos ruídos, que está trazendo incômodo aos moradores, e a questão do pó, da poeira.